1ª carta de Palmas, Coríntios capítulo 3, versos 16, que nos falam assim, Vocês não sabem que são santuários de Deus, em respeito de Deus, a vida tem que ser. Temos que ter essa plena consciência, essa certeza de que nosso corpo, ainda se pode parecer fraco, deprimido, no sentido exterior, mas não devemos desprezar o nosso interior, não devemos desprezar, não devemos nem vigenciar o que representa para Deus o nosso corpo. O Alba São Paulo fala para oferecer nosso corpo com sacrifício, vivo, santo e agradável. E nós, temos que apresentar a Deus assim? Santo, separado, de uma forma agradável, de uma forma que o Espírito Santo e Deus tenha prazer em viver, em habilitar. A gente precisa alimentá-lo, nosso espírito. A gente precisa nos abastecer de fé. E aqui é ensinado a principal forma, a principal método, o texto da Palavra dos Espíritos, para que o Espírito e o Deus se revelem para cada um de nós, se revelem em suas promessas, em suas bênçãos, em cada trajetória, o Espírito e o Deus querem fazer presente. E nós temos que ter a consciência, a convicção e principalmente o caráter de saber que nossa vida e o nosso corpo é dedicado para a glória de Deus. Se creio que é reino de nós, queremos agradar para o nosso Deus, vamos estar sempre nos aprimorando no Espírito Santo. É claro que nos diz o que devemos estar sempre consumindo o alimento saudável, estar sempre nos exercitando assim que possível, mas e a nossa paratona espiritual? E a nossa corrida? E o nosso desafio como cristão tem que preparar o nosso coração? Não adianta dizer de que ama a Deus, mas que o seu corpo, o seu coração, não te dá o preenchido dele. Se o Espírito de Deus também vive em sua vida, que você possa o aceitar, valorizar, e principalmente honrar a preenchida em sua vida. O Espírito de Deus é algo limitado. Não dá para descrever, não dá para dimensionar, mas, mesmo assim, tão grande Espírito de Deus, ele há vida em nós, seres humanos limitados, fracos e pecadores. Então vamos estar sempre atentos para que o Espírito Santo de Deus não venha a se apagar, para que não possamos, de maneira nenhuma, de alguma maneira queimadora, extinguir o Espírito Santo. Porque é isso que é tão errado, é um perigo tão grave e tão doloroso para a nossa caminhada. Vamos organizar esse momento de estudo da palavra de Deus, porque devemos sempre estar sempre nos atentando, estar sempre mostrando resultados. E o resultado é fé, amor, ansiedade, comunidade e os demais frutos que são apresentados em causa do Espírito. Vamos estar sempre atentos, vamos estar sempre atentos, vigilantes, para que o Espírito de Deus possa envertecer os nossos corações. Amém? Graças a Pai.